Pessoal, aqui é Táxi em Movimento, eu tô aqui do lado do aeroporto Santos Dumont, o terceiro CONAR, que tá tendo a Feira Nacional da Aviação Civil. Então me dando bem-vindo ali, muito obrigado, então vamos entrar pra mostrar pra vocês. Bom, eu tô entrando aqui, tá cheio, tava chovendo até ainda pouco, e agora melhorou o tempo. Estou vendendo produtos aqui e tal, boné, boné 20 reais, esquadrilha da Fumaça, produtos da esquadrilha da Fumaça. Tem boné, tem medalha, tem um capacete aqui bacana. Esse tá vendo também? Eu queria comprar, legal, né? Esse aqui é o Ipanema, há álcool, é um avião experimental, tá, há álcool. Será que ele pega no frio? Tem que injetar gasolina. Bom, é uma curiosidade, né? Tem alguém explicando aqui? Vamos ver se eu localizo a voz da pessoa. Onde tá o sujeito? Esse avião é bonito, hein? Vou mostrar ele aqui. Ah, ele tá lá na frente. Um equipamento fantástico. E já vem, desde a nova aí, a sequência do projeto Fênon, que é o Fênon 300. É o Embraer. Aí o Embraer comemora nesse ano de 2009. Aqui é um helicóptero da Polícia Civil, possivelmente blindado. Estão chegando aqui. A polícia civil. Não é que dá pra enxergar lá dentro? Eu tô... Dá não. Painel. Dá nada, dá reflexo. Bom, aqui tem uma fila de pessoas pra entrar, eu acho. Pra ver por dentro esse... É um... Um helicóptero pequeno, né? De instrução. Ah, sim. O cara manobra ali fingindo que tá... É, é, é... Fagorizado. Bacana, né? Escola de pilotar e de NEP. Ok? Dá uma fila aqui pro pessoal pra... Legal, muito curioso. Aqui é um helicóptero um pouquinho maior. Bacana, né? Eles podiam ter deixado a porta aberta. Ah, não, do outro lado tá aberta. Miguel. Vamos mostrar o Miguel aqui. Vai tá na internet hoje de noite, Miguel. Aqui tá aberto, é um táxi aéreo. Bacana, né? Vamos ver se eu consigo mostrar lá por dentro. Qualquer coisa que voa, me dá medo. Mas esse aí, rapaz, ele tá tão bacana que passa uma confiança, né? De proteção. Aqui é uma fila, não sei pra quê. Será que é pra ver o avião por dentro? Deve ser. Deve ser. E... Não vejo muita coisa. Olha, entrar na fila, entrar por um lado e sair pelo outro. Olha o pessoal aqui tirando foto. Vocês já viram uma turbina por perto? Eu já, várias vezes, porque eu trabalhei na Transbrasil. Então eu via isso toda hora. Vamos aqui. É um avião da Gol. É um Boeing 737. Esse aqui, eu não sei que avião é esse. E tá o pessoal aqui na fila, esperando pra entrar numa porta. Pá, vai lá, entra lá e sai pela outra. Muito interessante, né? Tá bom pra quem não quer andar de avião. Pra quem andou, já não tem mais graça alguma, né? Deixa eu ver. O que eu faço mais aqui? Bom, vamos lá. Tem um outro helicóptero da Polícia Militar. Vamos ver se ele... Eu acho que esse da Polícia Militar não é blindado. Esse realmente não é. E o pessoal parece que tá fazendo essa fila pra entrar lá. Eu não quero entrar. Então, é, o pessoal tá entrando, tira uma foto, pá, e tal finge que tá andando no helicóptero da Polícia. Legal. É, Rádio Patrulhamento Aéreo, Fênix. Deixa eu ver se eu pego ali. Vamos ver, vamos? Registrar. Pronto. Abre um sorrisão, xixi. Pronto. Legal. Tá o rapaz ali equipado e tal, falando no celular, óculos escuros. Engraçado que quase todo mundo em aviação usava óculos escuros, né? Antigamente era o vento, agora dentro da cabine não tem isso. Essa cabine até que é legal, dá pra ter bem os instrumentos, ó. Vamos ver se eu pego. Vamos lá, vamos lá. Aqui. É muito botão, né? É muito botão. É aquele pregue do terceiro, pregue do terceiro Conar. E lá, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tô bem na beirada da pista, ó. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Eu tô bem no lado da pista do aeroporto. E tem um avião da Oceané. E um outro aqui que não tem identificação. Esse não tem identificação. E o da Oceané, né? Tá lá no final. E tá vindo um caminhão na nossa direção. Ok? Mas eu tava falando pra vocês. Aqui tem os outros aviões pequenos. Taxa aéreo e tal. Aqui tem o segurança pra não permitir que a gente passe pra lá e tal. E o que eu tava falando é o seguinte. Lá na coisa tem o... O hino da Independência, na parede do terceiro Conar. Vamos mostrar? Brava gente brasileira. Longe volte, vou subir, vou ficar atrás. Vou morrer pelo Brasil. Pô, isso aí é uma coisa patriótica mesmo. Será? Não, tô repetindo toda hora. Mas será que o Sarney conhece isso? Ou ficar a pátria livre do Sarney ou morrer pelo Maranhão. Vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha que já tá acabando o... Tem bastante gente. Foi legal que parou a chuva. Eu não sei se essa exposição vai pra outro lugar antes. Vamos pegar aqui de frente o helicóptero. Por acaso, o mesmo menino que eu peguei dentro do coisa, tá lá. Tá ele lá, ó. Camisa verde. Agora tá ele lá, tirando outra foto. Deve gostar de aviação. Vamos lá. Pessoal, eu tô agora na área coberta aqui e a Red Bull montou um estante e tem um jogo virtual, o pessoal tá jogando e tal. E olha que legal, finalmente vou conseguir um e-mail da Red Bull pra descobrir a moça lá que quebrou meu ouvido. Moça, você tem um e-mail da Red Bull? É aquele moço ali, com certeza. Aquele moço. Então, vou falar com ele. Pessoal, eu tô encerrando aqui. O nome dele é André, tá? O André vai me atender. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Só vou vendo a Red Bull. Eu ando com muita sorte com a Red Bull. O André também não deu nem pelota pra mim. Muito obrigado. Eu assim, muito obrigado. Não beba um Red Bull. Por favor. Obrigado. Obrigado.